E hoje eu tô por aqui, pessoal, na feira de bota de João Alfredo Pernambuco. Feira que acontece toda segunda-feira de manhãzinha na cidade de João Alfredo, né? Ele vai deixar um forte abraçadão ao amigo Fabrício, sempre me apoiando, me ajudando aí. Ao amigo José Benício, sempre ajudando também, apoiando. Parceiro aí do Ronaldo, né? E ao amigo José Lima, pessoal. José Lima também tá ajudando também, contribuindo, ajudando aí o Ronaldo via PIX. Fazer a pesquisa pra vocês dos animais, hoje já fica até bastante, pessoal. Hoje tá agotado. De cima, não tem, ó, desce, não movimenta. Hoje tem todo dia, todo preço, né? Na feira hoje, os animais. E aí deixar um forte abraçadão ao meu amigo Adriano, pessoal. Adriano dos homens. Deixar um forte abraçadão ao meu amigo Adriano. Deixa eu seguir a pesquisa, mostrar pra vocês aqui, ó. Começar com esses bordas, hein? Deixa eu começar com esses bordas aqui, os bordinhos. Aí, ó. Vamos ter esses bordinhos, meu patrão. A partir de 150, a partir de 150, vocês menorzinhos aqui, ó. 150 subindo, vocês já compreem aí, ó. Veja aí, ó. Bom, pra recria, né? Bicho, pra recria. Os bordinhos, pra recria aí, ó. Hoje tem baixo, tá aqui na frente, já na frente. Deixa eu mostrar pra vocês. Arnei o gosto também assim, ó. Correioão bom aí, ó. Tá negociando já. Não tá negociando os dois. Tá negociando, pessoal. Deixei de negociar. Correio, já. Eu vou chegando, pessoal, sabe? Os animais, ó. Mano, ninguém gosta de dizer pressão, né? Algumas pessoas não gostam de formar preço. Deixa eu seguir aqui, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Você compra de tudo. Arnei a linha boa, aqui, ó. Vamos ter essa arnei a linha, meu patrão. O que tal preço da borregada? É preço de promoção, que ele já tomou. Quem tá R$950,00 e R$370,00. É R$370,00 e esse par, R$950,00. O que tal é R$950,00? Asal, R$950,00 de... R$950,00 de... R$950,00 de... R$950,00 de... R$950,00 de... R$970,00. R$370,00 de R$370,00. R$370,00. Aí. É a pedida, né? Tem um preço pra negociar, né? A pede, depois negocia. Deixa eu sair aqui, o que tá feito. A amostra, né? Os animais. Tem muito bode hoje, aí. Vou dar uma marranjeitosa, aí. Pedindo... Onde tá essa marran, meu patrão? R$500,00. R$500,00. Marran boa, aí. Curto, né? R$500,00. Deixa eu seguir. Seguir frente. Não precisa dos animais. Uma burrelada boa também, uma ovelhada. E essa do velho tá pedindo... Onde é ela, meu patrão? R$500,00. R$500,00 cada uma, aí. Veio a fêmea pra recria. Nessas duas, aí, ó. E os ovelhos, boa pra fazer recria. Deixa eu seguir. Seguir. Então, a vinha também. E essa... Abre a sua, meu patrão. Uma ali, ó. Bom dia. R$750,00. R$250,00. R$250,00, a pedida. R$250,00. R$250,00. E esse burrego? R$280,00. R$280,00 de burrego. R$280,00 de burrego. R$280,00 de burrego. R$30,00 a vinha também. R$280,00. Na ovelhada, nos bolens. R$280,00. Esses bolens tá pedindo. Ontem aí, meu patrão. Uns três. Ontem. R$280,00. R$280,00 aqui, ó. Tem o preço. A unidade. Tem o preço de vender, pessoal. A pedida. Tudo gordinho. R$280,00 também tem o preço de vender. Tem o preço de vender, meu patrão. Isso aí. Pegar aqui, ó. Borregadinha gordinha. E essa borregadinha gosta, meu patrão. Isso é borregadinha gordinha. R$1.000,00 os três. R$1.000,00 os três. Um bode. Uma carneira buchuda e um carne macho. Uma carneira buchuda e um ar nego macho. Um ar nego macho. Um bode bom. Essa arbra da vida, onde é ela, meu patrão? R$800,00. R$800,00. Ah, brina grande. É, o pé. Toma uma ideia. É grande, meu irmão. R$2,00 de leite. R$2,00 de leite. Mas é solteira, né? É solteira. É solteira. É, o bicho não agraudando. Deixa eu seguir aqui. E aí, meu patrão. Já comprou já hoje ou não? Não, hoje não pegue nada, meu amigo. Não põe não. Carne e mãe. Tá água hoje, é? Carne e mãe. Bota água, né? Bota água. Bota água. Ar negão aí, ó. Tá pedindo quantos dois, meu patrão? R$2.000,00 a mil reais. O bicho é grande, vamos aí. Veja o tamanho do ar negão aí, ó. R$2.000,00 nos dois, pessoal. Ah, dois bichos gigantes. Dois bichos gigantes mesmo aí. Dois burreiros gigantes. Abaixo dos uns 50, hein? Gigantes mesmo. Tem as negadinhas. Tá vendo? As negadinhas suas, meu patrão. Fiz com a entrega. As negadinhas do A350, uma pegou a outra. A350, uma pegou a outra. É. As treininhas. A350, uma pegou a outra. Pá. Tem um preço pra negociar, né? Bora. Deixa eu seguir. Mostrar pra vocês aí, ó. Tem um bode, tem um veia. Gostar, gotado. Gostar assim. Gostar. Aí, eu não tô iniciando ele já. Ele já tá me iniciando ali. Tenha vontade, meu. Essa borregadinha pedindo quantas reais, meu patrão? Essa borregadinha pedindo quantas reais? Essa borregadinha. A 200. A 200 reais. Você chegar, você vai olhar e negociar o dono dos animais. E hoje tem bastante. Bora, meu patrão. Tudo bom, né? É da onde? De uma frente mesmo? Machado. Ah, sim. A borregadinha. Eu tava nem conhecendo. É o famoso abor. Muito conhecido aí. Acompanhando os vídeos aí. Hoje você vai comprar a bola aqui. Cabeira de camarada. Município de Machado. Município de Machado. É isso aí. Apoio valeu. Valeu pro apoio aí. O amigo abor e a faminha aí. Você tá acompanhando. Bora, meu patrão. O bode um aqui, ó. A abrinha. Quanto é essa abrinha, meu patrão? R$4,50. R$4,50 aí, ó. A pedida, né? R$4,50. Aqui tem o preço pra negociar. Bora, meu patrão. Tudo bom, né? Já comprou já o bicho? Terminando, cara. Terminando, né? Graças a Deus. Tem outra? Um marran gordo aqui, ó. O menino vendeu ontem. Saiu pro meio da feira. Bode gordo. Ei, o que te falou? Sim. Bora, meu patrão. Tudo bom, né? Deixa eu seguir aqui com o amigo. Oi, meu patrão. E aí? Tá com esses dois hoje? Oi, tem esses dois, tem esses aqui, ó. Onde tem essa borrega? Essa borrega aqui é R$5,50. R$5,50. Tá gorda, né? R$5,50. E uma bicha dessa? Tá na base de R$2,50. Tá saindo um abrigo? R$5,50. A 25? A 25? É. E é? 26. 26 de bicho firme assim, né? A conta é macho, tem mais valor, né? É. É. Sem gorda amassado, né? Esse daí também é pra vender, ó. Pra vender também, você já ia ter também? Essa uveinha R$7,50 parida. R$7,50 parida. É a gorda, né? Ela tá gorda amassada, né? É coisa boa. Nem parece que tá parida, né? É. Tá bem servada. É, tem aquele carneto também, né? Olha, esse arregão. R$7,50. R$7,50 esse borregão. Dá uns 30 quilos. 30 iga? É, 28 quilos é 30 quilos. 28 é 30 iga, né? É, bordo vinho. Bordo, tá parado. Obrigado aí, viu? Dá hora. Deixa eu pegar tudo aqui. Deixa eu tirar uma armeigada boa aqui, ó. Armeigada boa. Armeigada boa. Armeigada boa. Armeigada boa. Armeigada boa. Um, meu patrão, essa armeigada gorda. É, R$5,50. R$5,50 aqui, ó. R$5,50 aí, hein? R$5,50. 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 R$5,50 aí, hein? R$5,50 aí, hein? R$5,50 aí, hein? R$5,50 aí, meu patrão. A partir de ontem e hoje? A partir de... R$5,50. R$5,50. A partir de R$5,50, pessoal. R$5,50. A partir de R$5,50. R$5,50. Deixa eu pegar aqui. A feia hoje tem bastante animais. Hoje tem. Hoje tem uma vontade hoje, hein? Abrindo também, ó. Abrindo aí, queira. Ontem essa... Abrindo, meu patrão. Seis, tu razia aí, queira, né? Abra boa de gate, hein? Cadê eu comer a... Seis, cito reais aqui. A boinha de gate, né? E esse burreguinho? Seis, cito também. Seis, cito, seis, cito, pessoal. É pra botar preço. Agora chegar, vai negociar, né? Deixa eu pegar e entrar pra vocês verem o peito dela. Deixa eu seguir pra mostrar pra vocês verem aqui. Olha aí tudo. Olhando, comprando. Movimento da feira. Senão vocês podem ver aí, ó. Eu vou cigar pra feira de suíno, pessoal. Cigar pra feira de suíno, hein? Vou pegar o preço da feira de suíno lá pra vocês saberem. Deixa eu ver o... Escurrar aí. Tem uns mais grandes atividades também. Posso comprar. Cigar pra feira de suíno. Hoje eu acho que tá bem movimentado, amigo. Tem uns arra aí, um descego. Aí. E tem aí na frente. A da boa aí, ó. Boa, 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 só para no meio. Começa pro Adam, meu patrão. Começa pro Adam. É 275. 275. Ó, tá por isso aí. Vamos pro dia o velho. O que é velho, ó? Pro dia o velho. Boa, boa, meu. É, é boa, tudo é boa. Vamos pro dia o trabalho, ó. Deixa eu me negociar aí, meu patrão. Ele tá negociando. Comprando aqui. Não vou atrapalhar, não. Vou pegar a feira de suíno. Olá, meu patrão. Já vem tudo saindo. Hoje tá bom, né, meu patrão? Hoje o maior vento tá bom, hein. Já vai saindo aí, ó. Foi vendida aí. E é? Vamos, Gal. Hoje tá, tem bastante. Vamos ver se precisa... Aí. Fugou? Fugou pro 600. Fugou. 600. A 300 reais aí. Agora é raça aí. A 300 real. Até raça. É raça pura. É raça pura. Ele tá mancando, deu um porto pra dele. Deixa eu ver. A dele é ameaçada. Aí é 250. 250. 250. 250. 250. E esse outro aí? 180. 180 isso aqui. 180 aí. Não tem que trabalhar em nada mais. 180 reais. É quanto? 250. 250. E aí, pessoal. A pedida, né? Deixa eu seguir aí, ó. Seguir fazer a pesquisa. Olha aí. Deixa eu ver o maior vento a feira. Hoje tem muita gente aqui na feira. O maior vento. Então, não tá feitado. Vamos pro preço suína aí, ó. Tem uns bichos bons aí, ó. É tão outra, gente. Deve aí. Tá pedindo quantas duas, meu patrão? Pedindo quantas duas? 1.700. 1.700. Tá boa. A gorda, mano. A gorda é topada. Tem uma bicha boa aí, ó. A gorda, né? Tem outra... Marrã, né? Marrão de folha. Boa, boa, mano. Com o meu dedeu aqui, ó. Tá, adianta essa, meu dedeu. R$100,00, hein? R$100,00, hein? R$100,00, é isso. R$100,00 a pedida, né? De suína. Deixa eu pegar aí. R$670,00. R$670,00 esse aqui, ó. Tá bom. Vamos dar bastante um bicho desse, tá? Subindo de segredo, homem. Subindo de segredo, né? Subindo de segredo. Subindo de segredo. Quanto a R$13,00, pô? A R$13,00. A R$13,00. É, tem pra baixo. É. Põe assim, pessoal. Já é outro preço. É mais barato. Põe o maior, né? Põe o de R$50,00 e o pra baixo já é mais barato. Já é mais... Algo um pouquinho. Você vê? A dinha do menino aqui, ó. Ontem, meu batalho, a dinha dessa. R$650,00 que tem que rolar. Essa com aquela ali, ó. Essa aqui, ó. R$650,00 é essa. Deixa eu mostrar pra vocês aí e vêem. Ou essa aqui, ó. R$100,00? R$200,00? R$200,00. R$200,00. Tem onde? R$200,00. R$200,00 e seis. R$600,00. 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 R$600,00, R$600,00. R$600,00. Não dá mais uns quilos de deixar. R$600,00. R$400,00. Essa é um abelho. R$3,00. R$13,00, né? R$13,00 abelho aí, ó. R$13,00. Vamos pôr tudo, né? Pôr tudo, tô bem. E essa porra, irmão patrão, pedindo um. A meio duzento aí. A meio duzento, só um abelho. Só oito real assim. Pedindo a meio duzento, mas só oito real, pessoal. Assim já é mais diferente o preço. O menor já tem o preço mais caro. O maior já é mais barato. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem uma outra porra, mas não tem ninguém. Acho que já foi vendido. Abre o dono sai, tá lendo o menos de preço. Por que tu não gosta de formar preço? Onde o meu patrão, sapatinha? Novecentos e cinquenta. Novecentos e cinquenta aqui, ó. Veja aí, ó. Tem um furtinho diferente ali. Novecentos e cinquenta. Veja aí, ó. Gordo, né? Gordo de boa. Novecentos e cinquenta pedida. É isso aí, porra. Tem todo preço, todo jeito, hein? Eu vou encerrar aí, né, pessoal? Vou encerrar e agradecer a todos vocês aí. E até a próxima vez, se Deus quiser. Deixa um forte abraço a cada um de vocês. E se até eu agradecer. Valeu, pessoal.